Bora lá. Ah, esse Luiz. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. Beleza. Vai, euzinho, nada? Nada. Tá, a gente veio. Vamos dar outra porta ali, né? Bom, só pra pegar as coisas aqui. O labirinto com o Ashley vai ser meio tenso, né? E sem bala de shot ainda. Vai ser complicado. Tá. Beleza. Vamos olhando devagar. Oh, meu Deus. Oh, caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. Tá. Calma que eu não tô morto ainda. Ah, linda. Deixa eu aproveitar pegar essa... Forva. Porque eu tô precisando de forva. Forva e... Tá, beleza. Teve IP sempre salvando. Mas é um neném mesmo essa arma, né? Eu já tô perdida aqui. Calma. Calma, 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 calma. Calma que eu já venho aqui. Deixa eu ir lá nos outros primos. Calma. Salve. Salve o cachorro. Calma, calma. Calma lá mesmo. Melhor aqui acho que não tem mais nada. Pô, mas aí vai vir tudo uma vez, vocês, mano? Aí não é justo, hein? Tá. Não dá, não dá. E aí, eu taco uma granada? Vem pra caixa. É, beleza, deu certo. Sim. É o único jeito mesmo, né, então. Morreu? Acho que sim. Onde é que tem mais? Meu Deus. Acho que eles estão presos. Calma. É, vamos ter que tacar mais uma granada ali. Presente pra você. Misericórdia. Vamos com cuidado Tranquila Tranquila Troca arma, pelo amor de Deus Tá, beleza Hum, tabuleiro Vou comprar com uma arma de virote Depois lá Essa economia é bem melhor Hum, tá Aqui a gente já veio Então vamos pra cá Ah, aqui tem mais um, ó Beleza Tá Parece que tem coisa pra lá também Tô louco Já pegamos tudo Tá bom Ah, vamos Putz do doguinho aqui Tá Aí pra lá não tem nada Pra cá a gente abriu um negócio, mas... Põe o Kiko pra lá Ah, tá Ela que tem que abrir pra mim aqui Tá Ah, agora sim, pô Muito bem Muito bem Agora dá pra gente sair desse labirinto Agora está Tio, eles estão aqui Ashley, corre Corre Vamos lá Agora vai Vambora Vambora Pronto Respira um pouco O salão deve ser por aqui O salão deve ser por aqui Tá Tá trocada Aqui é o mercador Arranjei mais mercadoria estranha Você vai curtir Tenho boas novas, parceiro Andei adquirindo ferramentas de alta qualidade Agora posso fazer ainda mais melhorias sinistras daquelas suas armas E fazê-las cantar ainda mais alto Pelo preço certo, é claro Mas a gente tiver interesse Tá vendo que eu não achei mais? Os bilhetinhos azuis Será que eu tô Ah, tem um aqui, ó Colando neles Medalhões azuis Salão nobre Beleza Olha, tem uma estátua lá em cima Vamos lá olhar, então Aqui, ó Tem um símbolo na parede Ah, tem mais um bilhetinho aqui, ó Só porque eu falei Tem uma sessão do castelo infestado de ratos Que estão roendo livros preciosos Mas aqueles hereges não estão nem aí Por favor, alguém acabe com essas pragas Antes que seja tarde demais Ok Beleza Dá mais uma exploradinha por aqui Essa porta Tá aberta? Tá Um ratinho ali, ó Não precisa a gente ver isso Deixa só eu Dar uma olhada na sala aqui Estátua de cobras Ah, um salão de jantar Comer aqui Não valeu Não tá rolando nada Tá Ai, ai Que bom Tem que ser iguais, né Então Você sai Muitas lições Assim Mas não costumo ter companhias tão agradáveis Fica a seu critério Ai, ai Ai, ai Matamos a charada Que bem Tá, beleza Tem coisa pra cá não, né Então vamos Ele é muito galanteador A palavra que eu estava procurando O Leon é galanteador O que era, né Não consigo acertar o cara Porque o jogo não quer Ah, é que o cara fica procurando aquela porra daquele negócio Ai, ele e a Ashley Ficam meio doido Jesus amado Nossa, tô quase falecendo Nossa senhora Ai, eu tenho a cura aqui Não paro de medo Não paro de medo Meu, ele voltou A targets Nossa senhora Que vai Tanganha Acho que eu não estou. Fica atrás! Que saco mano! Cara chato! Onde vai? Ai ele vai levar! Acho que foi! Socorro! Sou presente pra você! Me deixe em pai! Ae caraca mano! Nossa! Fui salvo pela porta agora! Pela porta não aberta! Ai eu estou nervosa! Ae! Somos do barbinho! Ae! 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 Tá! Tá! Calma! Nossa! Pilha de porta! Ok! Ok! Machucou? Tô bem! Valeu! Beleza! Mais um! Uhum! Opa! Beleza! Foi mais uma! Beleza! Foi mais uma! Oh Nelion! Uma armadura! Aposto que serve como colete a prova de bala! Meio antiquada demais pro meu gosto! Hum! Que pena! Você ia ficar bem elegante numa dessas! Hummm! É! Mas essas armaduras ai amiga! Não são... Boa coisa não! Não são boa coisa viu! Nossa! Dá pra ela ficar aqui em cima não? Vai dar ruim! Vai dar merda! Vai dar merda! Mas vamos lá né? Pegar as armas... Beleza! Ai que bom! Ai que bom! Ai que bom! Ai que bom! Vai dar muito ruim! Vai dar muito ruim! Boa! Boa! Vamos lá! É agora! Leon! A armadura! Fala sério! Só pode ser brincadeira! Nossa senhora! Nossa senhora! Calma ai! Calma! Calma! Eu não consigo! Calma ai! Calma ai! Calma ai! Calma ai! Saltou! Calma ai! Calma ai! Calma ai! Tá, 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 tá. Tá, eu tenho uma. Tá, beleza. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tem mais, né, claro Vai pro inferno, lata velha de merda Vai, Ashley, joga de novo aí Joga de novo, Ashley Tá, cabeça às covas, cavaleiros Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não, e obrigado pela ajuda Você deu conta do recado Acho que não tem mais nada pra eu pegar aqui, né? Pega a alavanca Tá Bora Boa Não vem não, hein? Esperamos que não A gente espera que não A gente realmente espera Né? Né? E aí, caramba Nossa Lançou a braba, hein? Bora jogar com a Ashley agora Bora jogar com a Ashley agora Uma coisa pra cá Tá Então vamos Ok Ok Nossa Um monte de bicho empalhado Um monte de bicho empalhado Ai, gente, bicho empalhado me dá um nervoso Não me assusta Não me assusta assim Pô, ratinho, mó sacanagem esse Mickey Mouse aí Trollando Ai Ai Vamos lá Vamos lá Os ancestrais em repouso respondem a hora escolhida Se procurais a benção do senhor, tendes coragem e não temeis a escuridão Isso é um relógio? Sim Pizarrão Pizarrão Que garacão aqui Que garacão aqui Um? Que garacão aqui Um? Vamos lá Um? Um 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 Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Ai, Jesus. Tá, o chifre Iron's tinha igualzinho esse aqui, ó. Tá. Ai, gente, não é ela, né? Eu tô perdida aqui. Ai, ai. Ai, eu não enxergo direito. Aqui tem o quê? Ai, eu não enxergo. Nossa, meu, bizarro. Acho que é ela mesmo que tá chorando. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Ai, caramba. Nada que as ovinhas aqui foliam, né? Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. é o tipo de fecho ai meu deus, to com dó da Ashley ai, caralho, meu deus tudo bem, ai minha nossa senhora ai minha nossa senhora calma, calma, ta tudo bem respira respira o emblema, a chave para sair deste lugar maldito é o emblema da família Salazar para encontrá-lo devo me arriscar no local onde aquelas armaduras amaldiçoadas esperam o mausoléu subterrâneo ó senhor misericordioso coloque sua justiça virtuosa sob o usurpador ímpio o monstro maníaco Ramon Salazar e que sua luz azul abençoada proteja seu servo eternamente fiel ah que ótimo que ótimo que ótimo foi tudo certo tudo pois é menina pois é menina lá naquele lugar de novo ae e 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 Meio suado. Beleza. Uma coisa aqui. Uma coisa aqui. Nossa. Cansou, mas ainda tem mais. Coitada. Eu não acabei de falar que eu cansei. Pois é. Pois é, amiga. Nossa, o quanto. Tá. 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 Águia. E a cobra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus Ai 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 Nossa Ai Jesus Nossa Caramba, coitadinha É o elevador igual o da Benevienta, né? Que leva pro caos Calma Calma Não dá pra vir aqui não? Vai pra cá Ah, é pra cá, pra cá Ah, é que o elevador deu ruim, né? Aqui? É aqui mesmo Aê, boa Licença, moço Ó, tá ficando corajosa Já falei, eu quero que no futuro vê a Ashley como presidente dos Estados Unidos Ai, verdugo 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 Pô, mó trampo, né? Vamos seguir aqui Então O que aconteceu com o Omar? Desculpa Nada ainda Mas O meu ajudantezinho Tá causando uma bela comoção Tudo vai dar certo no fim Desde que você mantenha seu cachorrinho Sob controle É um bom garoto Previsível Certo Fique com ele Mas não venha chorar pra mim se for mordida Aida, wait Isso aí, bora lá, gente Bora lá Bora 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 seguir É, prepara a arma, né? Nunca se sabe Eita, olha quem chegou Chegou quem faltava Ai, caramba Calma aí Novistadores Monstros da porra Leon é muito eu na vida Monstros da porra Essas potes, monstro Gosto Ai Carre leão Carre leão Carre leão Boa É que eu não tô podendo esbanjar, né? Então Como eu não tô podendo esbanjar Tá? É melhor a gente seguir Né? Beleza Tá bom Aqui tem coisas pra pegar Acho que não, não Então Ah, um livro Tô desesperada por Munisson Munisson Vamos lá Crônicas da busca Julho Júlio, dois anos após meu despertar Mestre Ramon atribuiu a mim A honrada tarefa de melhorar as falhas De nossa forma humana Procurar a perfeição como observada Em nossos irmãos artrópodes A essa causa devotarei Minha vida de bom grado Janeiro Quatro anos após meu despertar Minhas tentativas de transfundir o líquido preto pro corpo Estão à beira do sucesso O ventre é a chave Uma alma pura demonstrou ser um objeto de estudo Extremamente maleável e adaptável Janeiro Seis anos após meu despertar Batizei estas larvas sagradas Carregadas nos ventres das escolhidas de You two Como meu próprio nome O dois Elas carregarão O prestígio do meu sobrenome Como se eu as tivesse criado Com minha própria carne Agora as you dois Estão tão grandes quanto humanos Adultos E continuam a se alimentar e crescer Consegui criar uma nova espécie Mestre Ramon Reconheceu meu trabalho E me abençoou com elogios Ele se afeiçoou ao you two E o nomeou no avistador O que significa o invisível Disseram-me que vossa santidade O próprio Lord Sadler Também exprimiu satisfação com meu trabalho Que honra extraordinária Mal consigo enxergar A ponta da minha caneta Tamanhas minhas lágrimas de felicidade Seu humilde servo Isidro Uriarte Talavera Hum Ok 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 Então tá, né No avistador Então tá Glória a Deus Tá bom Ai mano, eu não gosto do avistador nesse Não gosto dele no clássico Não é que tipo Ai não gosta Não queria Que eles estivessem aqui Eu só não gosto É um inimigo chato pra caceta É só isso Será por aqui Eu nunca poderei esbanjar, amores Eu nunca poderei esbanjar não, amados Mas se ficarem insistindo Ih, morri Ai Nossa, no clássico a cara dele derrete A cabeça dele derrete no clássico Pô, fica me botando pra esbanjar aqui Ai, é tenso Tá Tá Aquelas dão porva, né Ai é difícil Ai é difícil Resistir Resistir Ai É, porra Ai Merda Merda mesmo Como que chega do outro lado Caraca, bicho Como é que você me acertou de tão longe Cadá Ah, eu perdi minha faca, né Acabou Gastei Ai Peguei outra Aqui custo, né Mas peguei outra O colete não tá legal Não tá mesmo Tô voltando Aqui não Acho que não tô voltando Chato, hein Chato, hein Tá Calma Calma E fazer munição de dose de novo Obrigada pelo bônus Tá precisada mesmo De um bônus Tá Tá, 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 tá Deixa eu pegar aquela caixa Beleza Ali já peguei Tá Vamos por calma Tá bom Tem mais Pior que tem coisa lá pra trás Cara Tem um tesouro Bicho Pô, tem Kiko Olha ali, ó Tem uma caixa Um vaso aqui, ó Ai 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 Nossa Eles lembram bastante o Reaper, né Também O jeito como eles fazem Lembra muito o Reaper Do Do 5 Ai Ai Eu ia batendo bicho Tá Vou matar geral Você Exterminadora De noviscadores É o que tem pra hoje Entendeu Ok 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 Oh Droga Eu tinha visto Uma escada Aqui Eu tinha visto Uma escada Na minha cara Então tá Boa Ah Quando eles estão assim Eles morrem Fácil Deixa eu já carregar aqui Porque, né Ai Chato, hein Puta Eu quero Eu queria muito abrir aqui Mas Eu acho que por enquanto Não dá Pelo jeito Forra Enquanto Não dá É Eu vou fazer Uma muniçãozinha Dessa Boa Eu só dou Mais uma explorada Aqui Pra ver se tem Mais alguma coisa Pra eu abrir Opa Tem coisa aqui Opa Granada Tem um Kiko Por aqui Opa Tem uma ervinha Boa Tem um Kiko Por aqui Boa Só que eu perdi minha fala Mas tá bom Acho que eu matei Todo mundo, hein Caraca Exterminadora De novistadores Muito bom Não, ele é um cavalheiro Deixa a menina quieta, mano Deixa a menina em paz Mais um contrapeso Aqui Está Ali está Ali está As vezes a gente fica procurando um lugar difícil E na verdade ele está no lugar fácil Então Ok, vamos lá Que bom Bom, né Ah, tem um sininho ali pra tocar Que bom Tá Tá, tá, tá Pera Foi Que bom Acabado Acabado Certo 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 Morreu Ok, beleza Ai, eu esqueci minha faca Lá na Simbora Simbora Beleza Ai meu Deus, estão fazendo com a minha menina Tadinha Eita, o que é esse líquido preto aí, hein? Aqui nos despedimos, senhor Kennedy Me colocaram um quick time event dessa vez Nossa Ô louco Caraca Olha aí, lia um molhadinho, gente Deixa eu ver se tem coisa pra pegar aqui Peraí, eu queria ver se tinha mais coisa ali Agora Caraca Excelente posto, hein? Acho que é só espeto ali, né? É, beleza Vou tentar Vou testar alguma coisa pra cá também Que porra Que porra Valores aqui Ok Bilhete Ao fim de sua fúria Dois tinham morrido Acho que não devemos beber aquele líquido sombrio O querido Abelardo Também morreu Também morreu Mas lutou até o fim Agora só me resta honrar os corpos E rezar pra que suas almas encontrem paz Ó senhor Por que nos testa assim É, tá vendo? Vai Vai lá Vai lá do Saddler Vai lá do Saddler Boa Sae Beleza Bora Eita Respira Respira Não pira Respira Respira e não pira Duchas de NL2 emergencial Requerente Isidro Uriarte Talaverá Data de instalação 2 de novembro de 2002 A instalação das duchas de nitrogênio líquido Solicitadas mês passado Foi concluída Atenção Nitrogênio líquido É uma substância extremamente perigosa A exposição a ela pode causar cegueira Geladuras E até morte Maneje com cuidado Tá Ó Lembro que a primeira vez Que eu joguei o 4 clássico, né? Eu não matei o verdugo de primeira Eu Fugi dele Tipo, esperei dar o tempo lá pra fugir dele Então Vamos ver, né? Como é que vai ser dessa vez Não sei o que esperar Maio Nove anos após meu despertar Ao abrir esta válvula Um líquido preto Entrará nas minhas veias E circulará por todo o meu corpo Minha expectativa é que seja a experiência mais dolorida de toda a minha vida Aguardo o julgamento com grande expectativa É uma honra sofrer com o parto sagrado do renascimento Próxima vez que eu despertar Será como um verdadeiro servo Servo Do mestre Ramon Eu, Isidro, Uriarte, Talavera Faço estes votos Ultrapassarei os limites dos homens E serei um verdadeiro servo de Deus Encontrarei hereges E serei o seu carrasco O seu verdugo Ok Ok É, tá bom Eita Bota a doideira nisso Tapa curta Mais um bilhete Aparelhos inoperantes Para poupar a eletricidade Desligamos a energia de alguns equipamentos Incluindo elevador Possível reativar ligando o disjuntor Localizado nos fundos do laboratório Lógico Lógico Ok Ok Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Você É o cachorrinho do Ramon Doguinho do Ramon Fica lindo Fica lindo Congelado Ai 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 Não abre essa caralha Tem que enfrentar ele aqui dentro Então É isso Ou ele sumiu agora Acho que ele sumiu Vai aparecer de novo Vai aparecer de novo né É que nem no clássico Ai não é ali Dois aí Dois hein Caraca Onde é que tem Ai não creio Ai Ai É Já era Eu vou embora Pego meu E vou embora E é isso Ai Eita Ondeirinho Seu sofrimento pode acabar Assim como foi para a nossa nova filha E se uniu a todos nós em comunhão E agora é carne da nossa carne Sangue do nosso sangue Teu fiel discípulo mostrará a ela o caminho Agora vamos Ministra a salvação a essas crianças desgarradas Como quiser Igualzinho no clássico mesmo O remédio O remédio O remédio Bora de capítulo 11 Melhor agora Sim Parece que funcionou A má notícia É que só serve para ganhar um tempo Os efeitos do supressor vão passar em breve Pronto para ir? Não se preocupa comigo A Ashley é a prioridade Nesse caso Sabemos o que fazer Pode ver Santo Panza Vamos resgatar a princesa Dulcine Você vai se machucar Era minha lança Ah Vamos rápido Saquei Mas por que me ajudar? O que você ganha? Não precisa ficar desconfiado Eu falei que ia ajudar Não falei? Bora lá então Vamos lá É legal que Já tinha dado A informação De que O Luiz gosta Muito de Da história Do Don Quixote Achei bem legal Também Eles manterem Essa consistência Ah Tá Deixa eu Vou primeiro aqui no mercador Gente Vou organizar as coisas Aqui Aqui acho que não tem mais nada Né Então Partiu Partiu em busca da Dulcinea A princesa Dulcinea Que na verdade É Ashley Graham Acho difícil Confiar em alguém Que trabalhava Para a Umbrella Você sou o que? A Umbrella já era Não precisa mais Se preocupar com eles Você não me respondeu O que você quer aqui? Eu só quero Paz de espírito Me redimir Ou coisa do gênero Nossa A barba dele Tá dando uma iluminação Bizarra Mas Falando do que interessa É a primeira vez Que a gente vê menção Ao fim da Umbrella Isso é importante Vambora Temos aqui Bilhete A dinamite Foi transferida Para o depósito M4 Ao usar explosivos Desmoronamentos São frequentes Mantenha a distância Da área de explosão No caso de desastres Limpe a área Imediatamente Certifique-se De que um número Adequado de funcionários Esteja no local Olha Eu não vou mentir Que eu estou sentindo Falta de documentos Nesse jogo Eu realmente estou Desde quando aqui Era sem saída A saída Era pra cá Beleza 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 Tem mais algum Posso Pegar fácil Daqui Ai Aqui não está Numa posição Muito boa Ah Daqui dá Cara Que igualzinho Jack Baker Cara Maravilha E vamos Agora Vamos Bora Bora lá Luiz Serra Navarro Vamos lá Eita Caralho Caralho Ai Ai É A gente já Já passou por isso Né Leon Calma Morreu 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 Ai Sai Ai Ae Foi Ô Luiz Me ajuda Aí Por favor Ah Mano Luiz Me atrapalhou Cara Porra 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 Luiz Tu me atrapalhou Véi Foi O hater Ajuda Aqui Eita Que Enfim Tá Isso aqui Sai Ai Ô Véia Nojenta Nossa O Luiz Ficou lá Trás Caído Eu achei Que ele ia Ficar incapacitado E tipo Não tive Nem tempo De levantar Ele Também Mas Que bom Que não Foi Nada Então Vamos Eu não Sei Se ele Morre Né Enfim Ai Não Me ajuda Aê Caralho Boa tia Aê Vamo Vamo Morreu Boa 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 Beleza É uma boa Atirar na Na perna Pra ela agachar Ganha um tempo Também Tá É Deixa eu pegar Só essa As coisas Aqui Pra ver se tem Mais coisa Não Tá Toma As porva Enquanto eu não Pego Recurso P Eu vou Gastar Os G Paciência Deixa eu pegar Aqui As coisas Também Tá Tem alguma coisa Aqui Não Né Tesouro Não Então Vamos subir Do outro lado Ali Tá Alguém Alguém Aqui Não Beleza Ai Recurso Ah Tá Agora Não consigo Preciso De porva Vamo Aqui Ó Caramba Caramba Ah Consegui Consegui Beleza Deixa eu Vou pra cá Tem uma granada Pesada Para com isso Vovô Nossa Enxergando Caralho Nenhum Nossa Ai Eu não Ah Tem Ai Eu não queria Usar agora Né Mas De repente Como quem Não quer Nada Assim Seja Melhor Que São Duas Melhor Ele Pudia Perguntar Como é Que você Descobriu Isso Lio Passei Meses Pesquisando Isso Pô Ai Não Estranquei Ali Tá Tá Vamos Bora Ai 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 Ô, paiaço Boa Boa, boa, boa Ah tá, depois a gente vai descer pra cá, né Beleza Boa Ai, caraca Porra, eu apertei ele dois, trezentas vezes, cara Obrigada Obrigada, Luiz É nóis, tamo junto, hein Parceraço Parceria nossa aqui, ó De milhões Então bora Opa Ah, tesouro Um Kiko Boa Boa Deixei alguma coisa pra trás aqui Eita, deixei um Kiko Aonde? Tá lá Lá no fim Ah, aqui, ó Ô Beleza, então Vamos lá Acho que agora eu peguei tudo, né Peguei tudo Saquei bem Tem uma Ah, não dá pra chegar até Ah, não Nossa, que louca, mano Cuidado com a burra Aqui, beleza Disfarce, gente Disfarce Sai daí Vai explodir Ai, caralho Vou morrer Eu vou falecer, mano Ai Achei que eu ia falecer Você até que se vira bem Tem certeza que eu sou um pesquisador? Eu sou só um cara qualquer que, por acaso, é bem popular com as moças Ele fala isso no clássico também Que ele é Quite the ladies man Bem popular com as moças Vamos Ai Agora é hora, hein Opa Eita, caralho Ele vai puxar os dois Ai Nossa Você me deve uma Luiz, em cima Estamos quites É sempre assim com você? Opa Eu quero primeiro descobrir Se dá pra derrubar o cara aqui na Ai, caraca Cuidado com o clarão Lá vai Aê Foi Deu certo Beleza Cadê ele? Cadê ele? Ui Cadê ele? Por aqui Ah Saquei 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 a tua Ateire Para quieto Beleza Nem como planejado Vamos acabar com esse cara Vai Tô tentando Tô tentando, né Amado Vai rápido Aê Tchau 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 Modo carminha, né Tá bom Caracas Caracas Calma Calma Tô pegando os loots Boa Bora lá Bora lá Como tá Tô bem, você Tô bem, você Onde você tá? Tá Depósitos antigos Depósitos antigos de âmbar É, a Aida falou que tava atrás do âmbar, né E faz sentido, né Ela querer o âmbar com a plaga Pra poder cultivar, né Em vez de ter uma amostra, né Nesse sentido Tá Piuí, piuí Piuí, abacaxi Piuí Piuí Voltei a russa Ai, que nervoso Ai, que nervoso Ai, Resident Evil 4 Você me prometeu Piuí 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 Ai Caraca, velho Nossa, mano Ai Ai, que bosta Caraca 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 Ai, caramba Caraca Pelo amor de Deus Caraca 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 Tem alguma coisa Tem alguma coisa aqui Tem um tesouro aqui Bem, donde estamos Caraca 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 carne de burro não é transparente não, querido. Tá. Legal poder atirar ainda na... na granada. Que bom. Estou ouvindo um salazarentinho. Ah, não vou ficar caçando agora eles, não. Depois... Depois a gente faz em live também. Tá, tem mais. Mas é uma coisa aqui? Acho que não, né? Tem... com dinheiros aqui. Aqui, ó. Bora. De novo. De novo. Passar por isso de novo. É, pois é. Mas eu entendo que se eles tirassem a galera ia ficar pistola, então... A única parte que eu não gostei... O princípio... Nossa, não caiu uma pedra na cabeça deles, né? Que bom. Que bom. O Akari se vai pro chapéu, né? Oh, meu Deus do céu. É, o amor. Tô jogando, pô. Pacete. Tá. Tá. Minha nossa. Nossa. Nossa, eu preferia enfrentar eles dentro do vagão. Fim da linha, papai. É. Merda, essa coisa vai que abordar. Ô, cacete. Aí. Aí. Nossa, mano. Caraca. Puta que páreo pisar no freio, Zé. Ai. Olha. Até agora foi a única coisa que eu não curti, tá? Calma. Calma, deixa eu respirar. Cá, 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 cá. A gente consegue se der a volta. Vamos. Que saco. Tá. Deixa eu olhar aqui. Nossa, barrancão, mano. Nossa. Tá. Olha, por enquanto, foi a única coisa que eu não gostei. O único momento que eu não gostei do jogo foi esse, tá? Sou sincera. Mas... Deixa eu ver se tem coisa aqui. Não, né? Tá, vamos lá. Prestar atenção, então, onde pisa. Mas... Calma, calma, calma. Vamos com calma, então. Vamos ter calma, nós. Tá. Nossa, eles caem igualzinho o Reaper do Simpo, quando ele cai pra trás. Eles devem ter até usado a mesma animação, se pá. Gente demais, perdeu a vida pro enxame interminável de insetos. É uma praga. Será que você pode destruir as entradas do seu ninho gigante e salvar a gente de uma tragédia ainda maior? Tá. Ó, ó, ó. Olha. Olha. Calma, 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 palma, palma no prêmio iscânico. Ó. Boa. Olha só. Ai, susto. Que susto. Camuflagem tá em dia, hein? Tá. Então é isso. Vamos. Ufa. Tô acabado. Coisas assim que me deixam grato pela modernidade. Eu não entendo. Por que arriscar a vida assim? Você nem conhece a gente? Já falei? Isso faz eu me sentir melhor. Fala a verdade uma vez pra avaliar. Nos iluminados. Eu trabalhava pra eles. Viu? Agora sim. Ajudar vocês não compensa o que eu fiz. Eu sei. Mesmo assim, eu não quero que mais ninguém se machuque. Nesse caso, é melhor levar mais a sério. Palavras rudes pra um escudeiro. Quase morto, né? Luiz! Luiz! Há quanto tempo, novato. Major Krauser? Que merda é essa? Por quê? Recuperando bens roubados. E exterminando umas pestes no caminho. Trabalho simples. E ele usou isso contra a Aida, né? Facas são mais rápidas. Ó! Ai! Morreu. Não. Ai! Cega eu! Deixa eu só me curar. Nossa! A unidade foi dizimada. Eles mudaram totalmente a história da Operação Javier. Eu tô prestando atenção na conversa. Ah! Por isso que vocês colocaram durante a batalha, né? Pra gente não prestar atenção. Entendi, Capão. Entendi. Mas vamos lá, né? Merda! Você não me deixa muita escolha. Chega de papo, papo. Hora de acabar com isso. Qual é o seu problema, porra? Opa! Cadê Cine? Cadê Cine? Agora é sério, novato. Você não mudou nadinha. Mas que decepção. Rolou. Queimou bem. Não sei o que não. Coitado. É uma grande perda para as damas do mundo. Não fala. Toma isso. A chave do meu laboratório. Vai lá. Retira esses malditos parasitas. Ajuda. Hum, tá perdendo a força já. O último cigarrinho. Sabe, eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? Podem, claro. Só que você não vai ter tempo, infelizmente. Mas se redimiu. No isqueiro dele tinha o símbolo da Umbrella, inclusive. 於分. Cozinhar. E aí E aí Obrigado.